Eu sou o Gustavo Pinheiro e bem-vindos a um vídeo onde eu vou contar uma das coisas mais bizarras e mais escrotas da Deep Web Os vídeos snuffs Mas antes de tudo, o meu próximo vídeo vai ser um vídeo de perguntas e respostas Então comentem aí perguntas, não precisa ser só sobre a Deep Web Pode ser qualquer coisa que vocês querem saber, só comenta aí, beleza? E sejam criativos, por favor, não vem com aquelas perguntas de Sua mãe sabe que você é gay Deixa o like aí, mano, o canal tá crescendo muito No último vídeo eu tava agradecendo pelos 8 mil inscritos e agora a gente já tá com 8.500, velho Cê é louco, mano E se você não viu o último vídeo foi eu entrando na Deep Web sem censura Tá aqui o link no card, clica aí, deixa o like aí pra nós e vamos lá Hoje nós vamos falar sobre os vídeos snuffs, uma das coisas mais deploráveis da Deep Web, velho Coisa de gente doente mental, é sério E no final do vídeo eu vou entrar em sites aqui na Surface ou na Deep Web mesmo Mostrando que esse tipo de coisa é real Não é nada baseado em achismo e tal, tal pessoa me contou e tal, lá, 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 lá Não, é tudo real, tudo realmente aconteceu E existem até... E existem... Ô moto São filmagens que contém alto nível de violência E essa violência pode ser qualquer coisa que você imaginar Desde você apedrejando pessoas, se matando com martelo, se estuprando pessoas, atropelando nego, fazendo qualquer coisa, mano É qualquer tipo de violência, só que sem nenhum efeito especial O vídeo snuff tem justamente o objetivo de mostrar a realidade Sem adição de sangue, sem adição de efeito sonoro na edição É tudo 100% real, gravou, manda pra pessoa, publica aí nos sites e tal E é por isso que ele é tão polêmico, porque, tipo, aquilo realmente é verdade Esse tipo de vídeo pode ser encontrado gratuitamente por aí Tipo, é simples de você encontrar Eu mesmo já encontrei vários, não que eu fui pesquisar, e sim que ele apareceu pra mim Por exemplo, no Facebook Você tá lá no Facebook descendo a timeline de boas Aí do nada, aparece um vídeo de um traficante matando o traficante da gangue rival E mostrando tudo Sangue voando, a bala saindo e tal O cara gritando de dor Isso é um vídeo snuff E com certeza você já assistiu Teve outro caso bem famoso aqui na Surface também O Three Guys One Hammer Que foi um maluco muito doente lá Que já já eu vou contar sobre algumas histórias e tal Mas além dos vídeos gratuitos, também temos os vídeos pagos E é aí que entra a Deep Web E é aí que o bagulho começa a ficar louco Existem sites e fóruns na Deep Web que você entra E você contrata um filme snuff Ou um vídeo snuff Você encontra alguma pessoa que quer fornecer esse serviço E você fala pra pessoa como que você quer o vídeo Se você quer que a pessoa vá atrás de um homem, de uma mulher De um idoso, de uma criança E o que ele vai fazer, se ele vai assassinar, se ele vai estuprar, se ele vai apropelar E o jeito que ele vai fazer isso ainda Se ele vai fazer com machado, com uma faca na mão O bagulho é doido, mano E aí então você faz o pagamento por Bitcoin Já que Bitcoin não é rastreado Aí a pessoa faz o vídeo e te manda E os valores são extremamente altos Pode chegar a tipo 50 mil dólares E tem nego que compra Mas agora que você já sabe o que são vídeos snuffs Vamos a alguns casos reais Charles e Leonard Lake Esses dois caras sequestravam mulheres e usavam elas como escravas sexuais E depois assassinavam as mulheres E se alguma criança, um adulto, qualquer pessoa tentasse impedir A pessoa morria junto Pelo que a polícia conseguiu contar Foram 25 pessoas mortas De 1982 a 1985 Ou seja, esses dois malucos aí mataram uma galera, hein Eles faziam isso com frequência Com qualquer mulher que tava andando na rua Eles simplesmente escolhiam a dedo Tipo, vai na janela da casa, ó Vai ser aquela ali Eles vão lá e pegam E eles ficaram muito famosos Porque eles começaram a gravar isso E vender por aí E os dois foram pegos em 1985 Roubando uma loja de ferragens Só que aí o Charles fugiu E o Leonard foi pra delegacia Só que na roupa do Leonard tinha um comprimido Esse comprimido era pra se matar Aí ele escreveu uma carta confessando todos os crimes Tomou comprimido E subiu Aliás, desceu E aí então os policiais seguiram o que a carta tava falando Foram até a fazenda deles E encontraram 12 corpos enterrados E mais de 45 quilos só em osso E aí mais tarde Charles foi encontrado em outro estado E ele foi condenado à morte Foi pra bala, otário Os dois só focavam em mulheres Mas as vítimas foram muito mais do que só mulheres Chegou até a ser família inteira Em junho e julho de 2007 Uma série de assassinatos começaram a acontecer Lá na Ucrânia Dois garotos se conheceram na oitava série E eles tinham muito medo de apanhar dos valentões da escola Então como uma forma de se sentir mais forte Se sentir com mais poder Eles começaram a matar animais Torturar animais e tal Eles chegaram até a tirar foto com os animais mortos Com bigodinhos de Hitler Olha os caras doentes pra caralho E isso levou a acreditar que eles faziam parte de algum grupo nazista Mas aí com esse fetiche de matar animais Eles começaram a ir atrás de humanos E eles ficaram muito conhecidos Porque o jeito que eles faziam os crimes deles Era extremamente agressivo Tipo o rosto da vítima desaparecia Ficava irreconhecível E eles só usavam armas brancas Tipo machado, faca Ou até na mão mesmo Em 25 de junho Eles cometeram o primeiro crime Que eles pegaram uma mulher que estava na rua E ela foi morta numa facada ali mesmo na rua E mais tarde no mesmo dia Eles esbancaram um mendigo até ele morrer Em 12 de julho Eles pegaram um cara na rua Foram pro meio do mato Destruíram o rosto do cara E deixaram o corpo lá E o caso mais famoso Foi quando os dois garotos filmaram O espancamento de um idoso usando o machado É o famoso vídeo Three Guys One Hammer Que com certeza já deve ter visto Porque eles publicaram na Deep Web E automaticamente foi parar no Facebook No Twitter Na internet e por aí E foi um caso que ficou muito famoso E aí os dois garotos foram condenados A 18 anos de prisão Por assassinato Eu achei muito pouco E crueldade contra animais Mano, esses caras deviam morrer Na moral mesmo E esse último caso é brasileiro Ele aconteceu lá no Guarujá Em São Paulo Umas pessoas na internet começaram a espalhar Que uma mulher A Fabiana Maria Era uma sequestradora de crianças E usava essas crianças Pra fazer magia negra Obviamente era mentira Mas muita gente acreditou Tipo, muita gente mesmo E aí certo dia 100 pessoas foram lá Na porta da casa dela Bater lá Tipo, tirar satisfação Só que aí todo mundo Começou a espancar ela E espancaram ela No nível absurdo Ela foi hospitalizada Mas no dia seguinte morreu E foi tudo filmado E esse é um dos sites de venda De Víde Snuff Víde, espero que vocês tenham gostado Se você curtiu Deixa o like Se inscreva no canal Se você é novo por aqui Comenta o que você achou do vídeo E é isso aí Um abraço e tchau Tchau